Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vocês já sabem, né? Já tá dando pra ver sobre o que que vai ser. É claro que são comprinhas da Shein. E dessa vez eu não comprei pouco, viu? Comprei bastante coisa, muita coisa. Tem muita coisa linda que vocês vão pirar nesse vídeo. E tem muita coisa engraçada também. Então, vem comigo que eu vou mostrar todas as peças, vou mostrar tudo dessa comprinha pra vocês. E antes disso, já se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito. E dá um like nesse vídeo, hein gente? Pra me ajudar, vocês não tão curtindo meus vídeos. Às vezes dá aquele monte de visualização e quase nada de curtida. Tá bom? Então, vamos lá! Gente, eu vou começar mostrando pra vocês calça, blusa de manga comprida. Porque o resto é look completa e eu tirar a calça uma vez só. É claro! Mas enfim, olha só. Primeiro que eu compro foi essa blusinha aqui. Que eu comprei. Ela é tipo um linho, ó. Deixa eu chegar aqui pertinho da câmera pra vocês verem. Tá vendo? A qualidade não é um linho grosso, né? Até mesmo pelo preço que eu paguei. Michelle vai colocar aqui na tela pra vocês. Mas eu achei muito fofo. Olha, fica chiquezinha. Pode colocar com calça flare pra sair à noite agora que já tá esfriando, né? Eu achei uma gracinha. Olha só a traça pra vocês verem. Olha só o detalhe. Achei que ficou linda, linda. Então, a outra blusa escolhida foi essa daqui. Essa de golinha, tá vendo? Ela é tipo caneladinha com esses detalhes aqui. É bem quentinha também. Essa é mais grossa do que aquela. Deixa eu chegar aqui perto pra vocês verem. Achei o bom, né? Porque ela é golinha alta. Não é aquelas golas que ficam pegando até aqui em cima. Porque eu acho que às vezes fica enforcando, né? Então, ó. Atrás ela é lisinha também. Olha pra vocês verem. Mas é uma gracinha. Vou deixar o preço aqui também. E, gente, dessa vez, vocês viram que foi muita coisa, né? Eu não fui taxada e eu vou contar pra vocês o que que eu fiz. Eu comprei de duas vezes. Por quê? Eu... Bom, não sei se faz sentido. Mas, ao meu ver, uma embalagem maior chama mais atenção pra ser taxada. Então, eu preferi comprar de duas vezes, né? Comprei no mesmo dia, mas duas compras diferentes. Justamente por isso, pra não ter o risco de ser taxada. Não sei se faz sentido. Se faz ou se não faz, vocês deixem aqui nos comentários. Mas eu fiz assim. E deu certo. Eu não fui taxada com nenhum dos dois pacotes. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Então, ó, vamos pro próximo. Então, olhem só o outro look. O outro look já é bem verão, gente. Eu preciso falar pra vocês o tanto que esses shorts que tem lá são confortáveis. Tá vendo? Eles são de tecidinho. Olha pra vocês verem. Vocês não reparem essas pernas cabeludas minhas, não? Porque eu tenho que dar um jeito nelas. Mas eu não dei mesmo. Eu tô ficando mais de calça aqui, tô fazendo frio. Enfim, é... Esse short é muito confortável. Vocês não têm noção. Olha só o elástico dele. O tanto que não aperta, gente. É muito bom. Então, assim, principalmente... Eu tenho muito problema, gente, de... Às vezes, encravar cabelo na coxa aqui, ó. Então, ele fica soltinho. Isso aqui, pra mim, foi a melhor coisa que eu já descobri. E aí, eu comprei essa blusinha aqui, ó. Pra combinar. Na verdade, não foi nem bem pra combinar, não. Mas ficou bom, né? Eu achei que ficou fofo. Olha aqui. Ela é tomada que caia. E eu vou deixar o preço dos dois também. Não são conjuntos. Eu fiz. Eu comprei a blusa separada e o shortinho. Aí, eu combinei. Achei que ficou tão fofo. Não ficou, gente? Olha. Eu gostei muito. E o shortinho curtinho também, não. Tá vendo? Fica bem confortadinho. E o próximo look foi esse outro aqui, gente. Então, tem uma coisa aqui que eu vou mostrar daqui a pouco. Foi uma das coisas mais fofas que eu já comprei. É engraçado, mas é fofo. Vocês aguardam aí que já já eu vou mostrar. Vou acabar de vestir esses de calor aqui primeiro. Mas, ó, esse shortinho que é o mesmo modelo daquele outro, tá precisando de passar, tá, gente? Porque do jeito que tava na embalagenzinha, eu só abri e tô vestindo pra mostrar pra vocês. Ó, a blusa é caneladinha também. Acho que deu pra vocês verem, né? Tô vendo como que tá de lá, mas acredito que sim. E atrás, ó, ela toda certinha. É blusa que a gente fica organizadinha, né? Bonitinha pra trabalhar. E o short, eu nem preciso de falar o tanto que eu achei de charmoso, né, gente? Olha só. E é do mesmo esquema daquele outro. Esse modelinho bem fresquinho, bem levinho, que não fica apertando. Então, ó, outro look que comprei separado também é a blusa e o short, tá? Então, eu montei aqui mais ou menos, né? Mas é claro que eu posso alternar as cores. Só tô mudando aqui pra eu poder mostrar pra vocês. Espero que vocês estejam gostando das minhas compras. Vocês viram que eu comprei muito, né? Acho que a Shane devia me patrocinar, vocês também acham? Agora, gente, eu aproveitei aquele outro short aqui, com esse detalhe aqui. E coloquei essa blusa aqui, só pra vocês verem. Essa blusa, gente, ó, pode usar ela por dentro, tá? E pode usar normal também. Pode usar com calça jeans, eu acredito que vai ficar bem bonitinha. Ó, essa daqui, ela é mais ruinzinha. Tá vendo? A lãzinha dela não é muito boa. Mas, assim, muito bem costuradinha e pelo preço também, né, gente? Então, não vale a pena. E, ó, atrás, olha só pra vocês verem como que ficou. Acho que deu pra vocês verem, né? E, é, sobre os tamanhos. Todos os tamanhos, meus, são P, que é S, né? Então, todos que eu compro, nunca teve o risco de não servir. Só a primeira vez que eu comprei uma blusa, que era S, e ficou grande. Mas o resto, normalmente, o S me serve em tudo. E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês foi esse shortinho aqui. Eu não vou vestir ele, gente, porque eu não consegui achar nada pra combinar com ele. Então, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês. Na foto, ele era mais bonitinho. Mas, mesmo assim, acho que no calor, né, a hora que tiver calor mesmo, vai super combinar. E ele é o mesmo esquema. Esse tecido aqui, ó, tá vendo? Esse tecido bem levinho, bem fresquinho. E ele tem esse cintinho aqui, que amarra ele por cima. Ele ficou uma gracinha também, só que eu não consegui ver nada pra combinar com ele, não. Depois eu vou comprar uma blusinha baratinha dessas aqui, lá. Também vou deixar o preço. Michelle, bota o preço desse aqui também pra nós aí, por favor. Mas ele também ficou uma gracinha. Não vou vestir justamente por isso, porque eu não achei nada, não tem nada ali pra combinar com ele. Agora, vocês preparam corações para fortes emoções. Se vocês gostam de pijama, vocês vão ver uma sessão de pijamas aqui agora. Gente, esses pijaminhas deles são gostosos demais. Aquele azul que tem no primeiro vídeo, vou até deixar o outro vídeo aqui pra vocês verem. Eu acho ele muito confortável. Eu comprei outro do mesmo modelo. E, ó, muito fofo também. Olha só pra vocês verem o tanto que é lindo. E é muito confortávelzinho. Isso aqui no calor, eu acho que deve ser o auge, né? Porque eu ainda não usei o meu muito no calor, naqueles dias que o calor tem insuportável. E, ó, é uma malha diferente. É uma malha que eu acho que eu nunca vi dela aqui no Brasil. É bem diferente o tecido, mas é muito gostoso, sabe? Não é um liganete, nem um microfibra. É um paninho gostoso, ó. Então, teve mais esse pijama e prepara. Que o próximo que eu vou vestir é demais, demais. Confesso que pra eu comprar esse pijama de frio, eu fiquei com muito medo de comprar e ele ficar curto. E ficar curto na perna também, né, gente? Porque aqui no Brasil tem muito problema de comprar pijama P e eles ficarem largos. Mas, ó, foi bem diferente do que eu achei. A calça ficou linda, não ficou curta, ficou super certinha. E a blusa também não ficou curta. E, gente, o tecido do pijama de frio deles é o mesmo. É um tecido muito gostoso. Vocês não imaginam o tanto que esse tecido é bom. Olha, é muito, 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 muito bom mesmo. E eu quero aproveitar, eu vou abrir junto com vocês essa pantufa Mara Rigold que eu comprei. Gente, olha só isso aqui. Não, vocês não têm noção da qualidade do pelinho dessa pantufa, não. Olha isso aqui. Eu tô impressionada. Vocês não têm noção. Olha, vocês não têm noção do tanto que ela é gostosa no pé. Eu vou calçar aqui. Eu ainda não usei. Foi bem difícil não usar ela porque eu estava guardando ela pro nosso vídeo. Gente, isso aqui é o cúmula. A chanela vai ficar louca a hora que eu chegar lá em cima com essa pantufa. Fala sério. Olha isso aqui. Vocês não têm noção. Gente, olha isso. E o tanto que ela é gostosa no pé. Vocês não têm noção, não, gente. Para tudo, tudo, tudo. Porque ela é muito, muito, muito linda. E eu quero aproveitar e eu vou mostrar para vocês também essas duas meias que eu achei o cúmulo da fofura. Pera aí. Vamos abrir juntos que eu quero mostrar para vocês. Olha isso aqui, gente. Eu sinto muito frio no pé. Eu não sei vocês aí. Me deixem aqui nos comentários me contando. Vocês também sentem esse frio no pé agora na época de frio? Olha só. Comprei essa meia toda flaneladinha por dentro. Imagina eu de pantufa com essa meia aqui. Gente, eu não vou ter para ninguém, não. Não vou me aguentar com essa pantufa. Olha só isso aqui. Nossa Senhora. E teve essa outra meia aqui também, ó. Muito linda. Essa aqui é de bichinho. Olha aqui, gente. E toda quentinha também. Flaneladinha do mesmo jeito. Calcei e serviu também. Era tamanho único, tá? Então eu comprei. Eu fiquei até com medo que talvez não servisse. Mas, ó. Acredito que vai dar tudo certo. Então vocês já imaginam eu com essa meia e com essa pantufa. Olha aqui. Estou me achando só de fazer o vídeo com a pantufa. Vocês imaginam a hora que eu estiver usando ela mesmo, hein? E agora vamos ao nosso último look pijamístico. Estou tão pijamística, né? Comprei tantos pijamas. Mas eu adoro, gente. Eu gosto mais de pijama. Então, ó. Comprei esse outro aqui que é o Bicho Preguiça. Achei lindo demais. E a malha é a mesma coisa, tá? O tecido deles é tudo igual. É um tecido bem gostosinho. Não é um algodão. Eu não sei explicar pra vocês qual que é o tecido. Não. Eu sei que é um tecido muito bom. E, ó. Ele é todo de manguinha. Ficou bem certinho. Mesmo tamanho, tá, gente? Tamanho S. Super confortável. Os elásticos deles, eu não sei o que eles têm. Mas eles não apertam aqui em cima, sabe? Não é aqueles pijamas que ficam apertando assim. Então, ó. Super confortável. Eu já amei. E estou doida pra poder usar. Dormir com esse aqui também. Mas eu acho que o primeiro que eu vou dormir é aquele de frio já. Porque já esfriou aqui, né? Vocês aguardam essa hora. Que vir um friozinho. Vocês vão ver como que eu vou ficar aí. Então, gente. Essas foram as minhas escolhas da Shein. E outra coisa que eu esqueci muito de falar com vocês foi sobre os pijamas. Gente, aquilo ali lavou, dobrou, guardou. Não precisa de passar. Eles não amassam, não amarrotam. Além do tecido bom, tem essa vantagem. Que não tem que passar. Então, a gente lava, já guarda e pronto. Então, eu quero saber se vocês também têm comprado na Shein. Se tem sido taxado ou não. Me deixem aqui nos comentários. Dá um like aqui nesse vídeo. E se inscreva aqui no canal, hein? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um super beijo. Tchauzinho. 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 Obrigado.